Nós estamos com mais um repórter cidadão hoje na rotatória do Jardim Enavec para falar sobre a dificuldade em atravessar que as pessoas encontram aqui neste trecho. Aqui passam vários estudantes, também trabalhadores e moradores da região que sofrem bastante com isso. Há também pedidos para um semáforo ser instalado nesta região para acabar com essa insegurança. Nós vamos conversar agora com o Rodrigo, ele mora há 25 anos no Jardim Enavec e sofre bastante com esse problema. É isso mesmo. Oi, Ana Paula, isso é bastante frequente aqui, então como você pode ver, como você vai postar nos seus vídeos, a dificuldade prevesta de um lado para o outro. Então, tanto ali do Teixeira Max, sentido Enavec, quanto ali do horário de pico é muito frequente. Agora, o ponto de ser moderno, você vai que todo um veículo para ou vai fazer o quarto à luz, é perigoso ocasionar um acidente. Então, várias vezes, já ligamos no Circo Meia, já fizemos algumas coisas aí durante o Facebook, que o pessoal da prefeitura não toma nenhuma providência. Até quando vai ficar ocorrendo uma ordem aqui, no caso, basta eu ficar na hora de tomar botião e colocar aí um pouco para interacionar as atualidades que eu posso ter visto para poder fazer isso daqui. Então, é uma insegurança, tanto para as crianças que saem agora, quanto para a escola, tanto para os adultos. Não dá, nesse jeito não dá para continuar. Você vem na casa que o seu irmão já sofreu aquele dinheiro? Sim, anteriormente eram três partes que a gente sovia, então eu acabei perdendo um irmão aqui. Então, não é à toa que a gente vem reivindicando alguma situação de melhoria. Porque várias famílias já se perderam aqui, tanto crianças quanto adultos, adolescentes. Então, isso é uma coisa que precisa mudar. Então, essas são as queixas dos moradores que fazem a navega. Ana Paula Rosa, para a Rádio Educador.